Poder absoluto, a busca da grande Rússia. Putin, o homem do tempo dos sovietes. Um czar contemporâneo, mas que não age sozinho. O presidente tem um grupo de fiéis. Resumê-los aos oligarcas de que tanto se fala é redutor. O círculo próximo ocupa o epicentro de um poder opaco e inabalável. Valentina Matvienko. É a presidente do Conselho da Federação, o Senado. Conhece Putin desde os tempos de Leningrado, agora São Petersburgo. Não são muitas as mulheres com tanto poder no grupo. Matvienko lidera a Câmara Alta que legitimou a invasão da Ucrânia e a anexação da Crimeia. Parece dar alguma legitimidade a uma Câmara que debate decisões que já foram decididas. Sergei Shoigo. Ministro da Defesa, grande amigo de Putin. Um braço direito, obcecado com a ameaça do Ocidente. Teve um papel fundamental na anexação da Crimeia. Esteve à frente do Serviço Secreto Militar, o GRU. Recorda os casos de envenenamento de opositores com recurso a agentes neurotóxicos e a polónio. Sergei Shoigo estava à frente do GRU, nessa altura. Sergei Lavrov. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quase duas décadas como líder da diplomacia russa, mas dá o peito às balas. Confronta os europeus. Lavrov tem menos influência na Rússia de Putin e não duvida em ridicularizar adversários na arena internacional. Defendeu a invasão da Ucrânia nas Nações Unidas numa Assembleia que ficou vazia. Valery Gerasimov. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, vice-ministro da Defesa, essencial na guerra da Tchetschénia, na Crimeia e na invasão da Ucrânia. É autor da chamada Doutrina Gerasimov, que preconiza a guerra híbrida. Integra as dimensões económica, política e cibernética no campo de batalha. É um teórico fundamental para a grande Rússia de Putin. Víctor Zolotov. Líder da Guarda Nacional Russa, a Roskvárdia. Também é membro do Conselho de Segurança da Federação. Chefe da equipa de segurança de Putin durante 13 anos, parceiro do boxe e de judo do presidente. Começou a carreira no KGB. A União Europeia acusa-o de violações dos direitos humanos. Existe mesmo uma gravação de Zolotov a dizer que quer fazer carne picada do opositor Alexei Navalny. Nikolai Petrushev. Secretário do Conselho de Segurança da Federação, um órgão de estratégia nacional. Petrushev é mais um companheiro dos tempos de Leningrado. Tem muita influência sobre Putin. Trabalharam juntos no KGB da era soviética. Mais tarde, Petrushev foi líder do FSB, um dos percursores do KGB durante quase uma década. É um dos Siloviki, os homens fortes do presidente. Alexander Bortnikov. Substituiu Petrushev no FCB. Putin valoriza mais a informação que lhe chega dos serviços secretos do que de qualquer outra agência federal. Os serviços secretos de segurança interna têm forças especiais e protegem Putin de qualquer ataque. Bortnikov é outro dos Siloviki de Putin, homem forte dentro do círculo. Sergei Narichin. Chefe dos serviços secretos externos, o SVR, outra agência precursora do KGB. Foi líder da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, entre 2011 e 2016. Foi também chefe de pessoal do Kremlin, empresário. Em dezembro do ano passado, disse que a ideia da Rússia invadir a Ucrânia era pura propaganda dos Estados Unidos. O terceiro dos Siloviki dirige a sociedade histórica russa. E legitimiza Putin com teoria e com muita ideologia. Líderes militares, homens de confiança nos serviços secretos, homens do tempo dos sovietes. E acima de tudo, agente de Putin.